Durante a operação Itajapuro 4, a Polícia Civil do Pará apreendeu 5 mil litros de óleo diesel e 400 litros de gasolina nos municípios de Breves e Moaná, na ilha do Marajó. Os produtos que foram roubados de embarcações por piratas estavam sendo comercializados ilegalmente nestas localidades. Essa operação, na verdade, vai ser quanto mais, cada vez mais, com mais frequência, justamente para combater diuturnamente o comércio ilegal de combustível. O próprio desvio desse material pelos tripulantes das empresas, caso venha a se comprovar pelos depoimentos que nós já temos e que, como disse, vão se tornar alvos da investigação também desses mesmos fatos. E, bem como levar a polícia até essas regiões mais longínquas dos nossos estados, principalmente nos nossos rios, onde a pirataria, os crimes ambientais e outros crimes, eles estão acontecendo com maior frequência e com uma certa dificuldade da polícia em chegar. Por isso, a operação da delegacia fluvial é uma operação que vai ser cada vez mais intensificada, justamente para que, realmente, a polícia se faça presente nessas localidades e, a partir daí, o Estado realmente se faça presente em todas as regiões. Na operação desencadeada nos dias 2, 3 e 4 deste mês, três pessoas foram detidas, Raimundo Nelson, Adelson Pereira e José Lobato. A carga ficará armazenada no porto desta empresa de navegação em Belém. Parte do produto, a polícia acredita ser da transportadora, que foi alvo de piratas. O representante da empresa elogia a operação. Terceira apreensão de combustível nos últimos 60 dias, mas, sobretudo, porque estão sendo presos os piratas que fazem essa ação, não só contra o nosso grupo, mas contra todas as empresas de navegação do nosso Estado. A polícia deve investigar também os tripulantes das embarcações. Eles são suspeitos de facilitar a ação dos piratas. Esses fatos, a partir de agora, dão início a outras investigações para ver a participação dos funcionários, dos tripulantes, das empresas, de todas as empresas de navegação, neste fato. É o que, de agora em diante, nós vamos procurar fazer, afunilar neste sentido. E aí O que, de agora em diante, nós vamos procurar fazer, afunilar neste sentido. O que, de agora em diante, nós vamos procurar fazer, afunilar neste sentido.